Música Julinho, vem cá, vem cá Olha lá, olha lá Calanguinho Levanta aqui Olha lá, olha só Ah, não dá para ver Olha lá, olha lá, espera aí, espera aí Olha lá, furou na árvore Ah, agora ele vai subir na árvore Ah, agora já era Já subiu, tirou uma bala, pai Quero ver se achar calanguinho Quero ver se achar calanguinho Calanguinho? Ele subiu, você não acha? Boa Cigarra? Cigarra Salve rapaziada Eu sou o Boquinho e estou começando Mais um vídeo para vocês Molecada, eu não fiz esse vídeo Com meu gente ainda Mas a minha ideia é o que? Irritar Os meus amigos com ele hoje Há uma galera ali, beirando água Eu vou dar uma jatada de água assim Eles vão ficar a ponto de raiva Não sei o que vai acontecer depois Mas segura o videozão aí Irritando meus amigos com meu gente Mano Vou jogar água neles até eles Vai escorregar e ficar Cair dentro d'água Eles vão ficar putá-se Eles vão sair correndo ali Vai ser ruim para subir porque vai estar liso Vai estar liso e fica ruim Você fica de longe hein Julinho Olha um monte de gente ali Aqui na água não chega né? Olha a escada Seguinte mano Molecada tá ali ó Na beira da água E eu vou irritar eles jogando água neles mano Então Se eles vão ficar bravos eu não sei Eu sei que o Julinho já Tá lá esperando E hoje Irritei meus amigos como eu já disse mano Nem que ficar bravo E aí nem sabe Primeiro eu vou ir na janela ali ó Primeiro eu vou ir na janela ali ó O primeiro foi aquele 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 ali ó Ah vou ir em nós ali ó Toma! Raiva! Agora é o Narigudo! Oi Narigudo! Vamos lá! Quer derrubar ele, ó! Vamos lá! Tá quase, tá quase! Agora... A molecada ali agora! Moleque, ali vão ficar putaço! Que eu vou jogar muita água ali! Vocês não estão ligados! Desculpa, desculpa! Desculpa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ixi, molecada! Olha os bombeiros! Não molhou, hein? E os bombeiros ali... Elas querem falar molho, hein? Não, tem que esperar um pouco! Tem que esperar um pouquinho! Tem que esperar um pouquinho! Vamos lá! Tem que esperar! Eita! Eita! Caralho! Olha no meu vidro! Eita! Estou molhando vocês para está calor! Estou molhando vocês para dar calor! Abre! Vamos abrir um resto agora! Oi! Eita! 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 Ta pega... Ah! Não tem como! Não tem como! Vamos dar vontade de mijar... Acompanha a vontade de mijar! Segura aí, Rômulo. Segura aí pra mim, segura. Foi? Vou botar ele? Vou. Esse cara ficou bravo, hein? É? Esse cara ficou bravo, hein? Vamos conversar com ele agora? Como? Você ficou muito bravo? Ficou. O bagulho é forte, Rafa, não? Isso é louco. Agora a última que vocês roubou ali, olha aqui. Monhou tudo aqui, ó. O jato é forte, não? Tava sequinho, viado. Tá molhado? Meu Deus do céu, tá sequinho, não. Quase que você molhou, hein? Não molhei muito, não? Não, só a última, só um passe aqui. Você, Gab, você se molhou? Você molhou muito forte com o buraco de carro. Pode ter suor isso aqui ou você, bom? Pode ter suor. Pode ter suor. Eu tava assim. Eu tô de novo, olha. Eu gostei de ter molhado, tá? Ficou calor? Vai que é suor. Eu tinha com o melhor. Ele tava lá no micro jet que eu passei e tomei. Me senti o chuveiro. Uma jatadinha. Foi vários tome, menino. Mas ficou, não? Ju, hein? É, deu uma brilhadinha aqui, ó. Não, mas você sabe. Você é normal. Ó, você dá um tênis novo, olha o tênis novo lá, ó. Que isso? É filho criado com a avó. É filho criado com a avó. Ó, molequeada. O bicho que é por aqui, não esquece daquele joinha lá. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou. Fui. Fui. Boa, vinha. Tchau, tchau, tchau.